Salve e salve rapaziada, tá começando mais um Caminhoneiro Virtual Nesse vídeo eu vim trazer de quanto custa o caminhão Atron 23-24 Atualizado 2024, a famosa aí bicudinha rapaziada Esse caminhão que é aí o substituto do L16-20, o consagrado 16-20 Que é a grande novidade dessa substituição que foi o motor né rapaziada O OM 926LA de 6 cilindros e linha, de 231 cavalos de potência Por uma unidade de OM 926LA com a mesma litragem E 238 cavalos de potência a 2200 RPM Esse que é o novo motor aí do 23-24 E a caixa de transmissão, 6 marchas sincronizadas São os mesmos componentes do L16-20 Isso não foi substituído Mas vamos ao que interessa, vamos aos valores Bom, um Atron 23-24 6x2 do ano de 2014 rapaziada Segundo a descrição, o caminhão está muito conservado Sem avaria alguma, manual, nota fiscal, chave reserva Cabine com todos os selos aí de fábrica Ar-condicionado de fábrica, vidros e travas elétricas Pneus estão a 80% a 85% aí de vida útil Não são recapados Em relação a carroceria, ela é de 8,5 metros Ele está com 485 mil km rodados originais E nunca foi batido Revisões feitas em concessionária Veículo sem detalhe algum para fazer Só pegar e trabalhar Em relação a valores, galera O anunciante está pedindo 45 mil reais de entrada Mais parcelas de 2.500 reais por mês E no valor à vista, ele está pedindo 210 mil reais Fechou? Bora falar de outro Mercedes-Benz Também do ano de 2014 Segundo a descrição, o caminhão está muito conservado Com procedência, nota fiscal e chaves reservas Veículo em perfeito estado Direção hidráulica, câmbio manual, climatizador, vidros e travas elétrica Caminhão todo higienizado Está com 485 mil km rodados originais Caminhão nunca foi batido e nunca tombou Revisões feitas na concessionária também Veículo sem detalhe algum para fazer Carro de não fumante E em relação a valores O anunciante está pedindo, hein, galera 47 mil reais de entrada Mais parcelas fixas de 2.500 reais à vista O anunciante está pedindo, aí 240 mil reais à vista Fechou? Mercedes Atron 2324 6x2 Na caçamba, rapaziada O primeiro caçamba desse nosso vídeo Caminhão do ano de 2014 Segundo a descrição, o caminhão é de procedência Está bom de pneus Documentado e revisão todos em dias Caminhão de único dono Zero detalhes aí para fazer Modelo impecável O caminhão está trabalhando Parte externa zerada Nunca foi batido E nunca tombou O caminhão está com 1.300.000 km rodado No caminhão já bem rodado aí O caminhão está em perfeito estado de conservação Em relação a valores, o anunciante está pedindo 249 mil reais Ou entrada de 25 mil Mais o restante da dívida E não deixou de quando seria esse restante positivo? Mercedes Benz, galera 2324 também do ano de 2014 Segundo a descrição E ele está aí Com 440.000 km rodados O caminhão está em bom estado de conservação Manutenções sempre em dia Documentação regularizada em ordem Interior bem espaçoso e confortável Pneus em bom estado E em relação a valores O anunciante está pedindo 36 mil reais à vista E mais parcelas de 4 mil reais por mês Não deixou a possibilidade de pagamento à vista Bora falar agora de um 2324 na carroceria Também ano de 2014 Caminhão da carroceria Boiadeira Segundo a descrição, rapaziada O caminhão aí vem com ar-condicionado Vidros elétricos E está com 353 mil km rodados originais Carroceria aí Da medida de 11,3 metros Bem calçado de pneus Todo original e selado À vista O anunciante está pedindo 239 mil reais Ou 35 mil reais de entrada Mas não deixou De quanto seria as parcelas fixas No valor à vista O anunciante está pedindo 255 mil reais Certinho, rapaziada? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Um pouco a respeito dessa máquina lendária Que é o Bicudinho 2324 Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Que ajuda pra caramba Fiquem todos com Deus Valeu E tudo de bom